Vem cuidar de mim Há tantas portas que batem Nenhuma se abrigo O que será de mim? Tô andando em labirintos Se meu pai eu sinto E vou merecer Se não eu cuidar de mim Arranca essa dor do meu peito, pai Cura todas as feridas Que o tempo deixou Só me machucou Delimco as feridas, pai Faça o teu alçamento Faz cicatrição Faz cicatrição Limpo as feridas, pai Faça o teu alçamento Faz cicatrição Faz cicatrição A teu alça no feio Me curar A teu alça no feio Me curar Jesus, envolve a vida com a este povo Toma este povo nessa noite com a tua glória E prova mais uma vez que o Senhor está neste lugar Comece a adorar aí Comece a adorar aí O Senhor está envolvido Alguém aqui nessa noite Receba, receba, receba Receba, receba Aleluia Me curar Você tem um momentinho para adorar o Senhor aí Toma este povo nessa noite Mas está enviando essa dor do meu peito Pula Cura todas as feridas Que o tempo deixou Tem um momento que o Senhor está na vida E a gente vai Vai ter alguém aqui Que pode dra-mer No teu quarto Aí em vez de olhar Vai ler palavras Fica, fala Histórias, lágrimas Aconteceram Olha, até parece que o Senhor te abandonou Talvez Satanás te acusa pelos teus erros, te perfeitos, os teus problemas Mas teve alguém que foi até a cruz Teve alguém que procurou o maior amor pela tua vida E ele nessa noite diz Deus, que eu estou contigo todos os dias Até a consumação do século Teu pau está nos bem-me curar